Paro pra pensar e vejo o quanto perdi Antes eu tivesse pensado nas consequências Por falta de opção o crime foi pra mim um deixa Sempre tive um sonho de estudar e me formar E ter uma empresa para administrar O diabo fez de um sonho virar grande pesadelo No fundo de uma cela abandonado, mal desprezo Não há ser no mundo que pode me apontar Quem nunca errou aí pode me apedrejar Deus já perdoou muitos que deu várias mancadas Sempre fui guerreiro, nunca fugi da batalha Até mesmo minha família precisei, me rejeitou O amor de Deus é grande, na minha vida acreditou O crime pode ser pra todos, mas nem todos é pro crime E o veneno que passei não desejo pro inimigo No quadrado das muralhas a experiência me fez crer Que a liberdade é um sonho que um preso pode ter Só o amor de Deus pode curar Pode transformar o homem Maldito foi a hora que ele ficou vacilando Levando uma mochila na saída de um banque Engatilhei minha quadrada, mas o trampo concluído Na menção dessa fuga tomava o maior prejuízo O paisano ali no sapo só ganhando movimento Quando eles botou começava o maior tiroteio Baleado, ensanguentado, impossível de correr Não consigo respirar, preceito que vou morrer Pedido de socorro, meu Deus, olhe pra mim Vivo no pecado, mas posso me redimir Ontem me encontrava enfermo, desde o Marcelo Os companheiros me ajudavam, as feridas Tava aberto, medicamento controlado Os bota, pagava a raiva e o demônio Rotativa, radiana, minha desgraça A chave da morte, Jesus quem resgatou Quem deseja o meu fim, firmão, aqui estou Tudo na vida da gente é Experiência, cada um no seu lugar Cada um com a sua crença Sempre deu de escolha os loucos Só pra confundir os sábios Destrói os exaltados e compensa os humilhados Sou o amor de Deus Pode curar Pode transformar o homem Sou o amor de Deus Pode curar Pode transformar o homem Caí no esquecimento de quem eu não merecia Ganhei um dom imenso, fui lembrado com minha rima Agradeço todos aqueles que pensou ter derrotado Criador que me deu forças pra te mostrar ao contrário As feridas que ficaram no corpo cicatrizou No peito e na memória carrego essa minha dor Lembranças que restaram não posso mais apagar O privilégio que eu tive é minha história recomeçar Reconstruir tudo que na minha vida tinha perdido Deus me fez um vencedor Essa vida aconteceu comigo Só o amor de Deus Pode curar Pode transformar o homem Só o amor de Deus Pode curar Pode transformar o homem